E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho Pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo E aí galera, tudo certo? Manny é pra você aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E dessa vez galera, aqui para iniciarmos uma nova série de survival Velho, vai ser muito da hora, olha só, eu tava lendo os comentários de vocês Muitos de vocês pediram essa nova série, então eu quero ver todo mundo apoiando essa nova série O início dela com o joinha, ok? Todo mundo aí deixando seu joinha, se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrito e compartilhando com seus amigos, ok? Pra eles acompanharem essa série desde o início, ok galera? Então bora lá pra mais uma épica série de survival, velho Vou mudar minha câmera aqui, vamos explorar todo esse lugar Olha só que lugar da hora, cara, a gente spawnou aqui Lembrando que a gente tá no PC e também na versão 1.12 Tá beleza? Então, ok galera, eu quero ver também todos vocês aí Comentando o que a gente vai tá fazendo aqui nos primeiros episódios Logicamente que temos que pegar os primeiros itens E também, cara, é muita coisa pra gente fazer É muita coisa pra gente fazer E a gente vai tá fazendo tudo aqui, cara, com certeza Logicamente, né? Meu Deus E como é sempre, cara, eu vou tá tentando postar aí, galera Mais ou menos, cara, uns dois episódios sérios aqui por dia Porque, cara, vale a pena Como tem bastante coisa pra gente fazer É, terá que ter bastante episódio por dia, né? Não perdendo também, né? Se vocês quiserem mais episódios por dia Eu posso tá fazendo mais, certo? Vai depender aí da demanda de vocês Ok? Porque às vezes a gente acaba postando vários vídeos, né? E lembrando que a gente tem outras séries no canal Então, postar dois, mais de dois survivors por dia Eu acho que a maioria não vai conseguir acompanhar, né? Então, eu acho que um survival por dia tá bom No máximo dois, né? Dependendo do dia, final de semana Se você sabe, domingo dá pra gente exagerar aí, né? Nos episódios Certo, galera? Também, logicamente, nós teremos o livro dos inscritos aqui Onde eu estarei colocando o nome de vocês Então, vocês já podem comentar full aqui nos comentários Que eu estarei lendo e colocando o nome de vocês, beleza? Quem serão os primeiros a estarem no livro Cara, vai ser show de bola, né? Bom, vou fazer aqui a picareta já A gente tem bastante ovelha aqui em volta, cara Isso, logicamente, é muito bom Eu vou pegar já uma Pra gente fazer uma cama Tá? Só deixa eu pegar primeiro Esse carvãozinho aqui Antes que eu perca ele de vista Né? Eu não sei também se eu vou ficar por aqui Ou se a gente pode ir pra outro lugar Eu vou dar uma explorada primeiramente no local Aqui a gente não nasce com o mapa Infelizmente, né? Igual no console A gente nasce com o mapa E ficava tudo registradinho ali E era bem interessante, né? Aqui não tem, cara Engraçado Porém, a gente tem aqui o nosso Crafting Guia de Craft, né? Para iniciantes e tudo mais Mas a gente já é macaco velho Então a gente não precisa muito, né? Às vezes, só quando dá um branco Na gente Logo que a gente acorda A gente tá meio sonolento Acaba não lembrando as coisas Então a gente tem que pegar ajuda ali Certo? E também que era uma coisa muito pedida, né? Por todos os inscritos e tal E a Microsoft Aí Se portou conosco, né? Beleza Caraca, uma só Vamos pegar mais Ah! E uma coisa Muito, mas muito importante Tá? Se é Se vocês querem que eu faça Em off Algumas construções e tal Ou se eu faça tudo em vídeo E também o vídeo Com bastante Bastante corte Ou Não digo com pouco corte Mas com cortes Razoáveis, né? Ou melhor Com cortes necessários Por exemplo Se eu vou É Tipo cortar Ah, vou pegar a árvore agora Logicamente Eu vou fazer um corte, né? Depois que eu pegar todas as árvores Eu retorno Então não tem necessidade De a gente tá Deixar essa parte, né? Pegando madeira e tudo mais Então a gente pode fazer um corte Então seriam Cortes necessários, né? Básicos Agora, tipo Eu não curto vídeo cheio de cortes Eu acho muito ruim Eu prefiro mais assim E mais fluido Porque acaba deixando também O vídeo mais Como fazer Mais íntimo, né? Fica Mais normal Porque tipo Com bastante corte Fica uma coisa Meio que distante Pelo menos Eu percebo dessa forma, né? Eu não sei se vocês percebem isso Mas eu percebo isso Por isso que Meus vídeos Às vezes tem poucos cortes Não, digo poucos, né? Eu digo Cortes necessários Bom Vamos pegar aqui Mais algumas coisas interessantes Eu vou fazer uma Fornalha Pra eu Cozinhar essa carne Né? Vou fazer aqui mesmo, cara Achei interessante esse lugar aqui, hein? Nossa, muito interessante Muito Rapidão Vou quebrar aqui E vou fazer a fornalha Olha só Corte necessário Entendeu? Beleza, galera Tá pronto aqui Eu tô ouvindo, cara Se eu não me engano Lava Por aqui Vamos ver se tá certo mesmo Eu acho que é Lava Tô ouvindo? Não Não é lava Enganei Eu vi um zumbi Com um barulho meio estranho Pensei que fosse Pensei que fosse lava Mas não é Deixa eu fazer uma pá também Vamos fazer todas as ferramentas aqui Beleza Galera, também Não sei se vocês Vão achar legal Eu trazer com facecam, tá? Nesse comentário Se você gostaria de ver o vídeo aí Com facecam E... É, vai ser legal Você ficar olhando pra minha Meu rostinho Enquanto eu jogo, né? Vai ser da hora Então comenta aí Se vocês querem também Com facecam Tá beleza? Bom, eu vou continuar aqui Vou pegar mais umas madeiras e tals Eu não vou estar construindo Uma casa Hoje Né? Nesse primeiro episódio Vamos primeiro pegar aqui Uns itens básicos e tals Vamos tentar ficar um pouco O iron Né? Ficar um pouquinho aí Full iron Fazer armadurinha de boas Eu vou ler os comentários de vocês Nesse episódio aqui Vou ver se vocês querem Que eu jogue em off E tudo mais Né? Aí dependendo do que vocês comentarem Do que eu ler os comentários aí Que tiver maior voto Eu já gravo vídeo A gente jogando Ou Né? Pegando Coletando os itens Fazendo armadura Ou já trago Volto já com a armadura pronta Né? Miner em off Porque Logicamente tem gente que prefere Vídeo minerando Tem gente que não Então eu fico aí na dúvida Né? O que que é melhor Eu acho interessante, cara Eu acho interessante de minerar Porque Tem o risco de gente cair na lava E tudo mais E Lógico, né? Terão os cortes necessários Tá Eu vou explicar pra vocês agora O motivo De eu estar Iniciando essa nova série De survival aqui no canal Né? Lembrando que nós tínhamos aquela Temos ainda Aquela com quase 300 episódios Que está super saturada Aqui no canal Né? Temos aquela segunda Que a gente iniciou Que a gente fez campo de futebol E tudo mais Tá? E eu vou explicar Por que que eu não vou continuar elas E E vou iniciar essa outra Claro que É É terrível pensar E não Gravar mais Aquela Pode ser que eu traga um vídeo E tal De vez em quando Não sei o que vocês vão achar também Porém, olha só Aquela 300 episódios A gente já tem Quase tudo Quase tudo Naquela série Eu fico muito triste Porque Eu curto demais Aquele porto Que a gente fez lá Aquele porto Ficou Realmente Espetacular E tipo Só de pensar Que eu não vou mais Estar jogando tanto Naquele mapa Gravando Pra vocês Olha É triste Realmente é triste Né? Aquela série Realmente marcou todo mundo É uma das melhores Do canal E Olha Eu não sei Não vou dizer certo Se eu vou parar Com ela mesmo Porque eu acho que Eu não vou parar Porque é muito boa Aquela série Mas a gente vai estar Agilizando essa daqui Para tentarmos Chegar No nível Daquela lá Tá? Vamos tentar chegar No ponto daquela lá Então Eu quero ver todo mundo Apoiando mesmo Cara De coração Apoiando essa série aqui E se agarrando ela Porque a gente vai longe Se vocês quiserem Mesmo a gente pode Ir muito longe Com essa daqui E até mesmo Cara Quase que ultrapassar Aquela Não é meio difícil Mas eu acho que a gente consegue Entendeu? Porque olha 300 episódios Cara É muito Eu tenho aquela série Há mais de um ano A gente já bateu um ano Então A gente Tentar chegar no nível dela Rapidamente Não é fácil A gente vai ter que levar Mais ou menos um ano Novamente Para chegar no nível daquela Só que Tipo Se a gente continuar naquela A gente não tem muita coisa Para fazer Entendeu? Aquela meio que A gente já conseguiu fazer tudo Então Não tem mais o que a gente fazer Né? Até por isso que Eu não estou postando Muito vídeo dela Porque a gente não tem Mais muito o que fazer Agora Veja como É Interessante A gente iniciar Esta aqui Tá? Inspirado Naquele mapa Naquela série Então a gente vai Meio que Refazer tudo aquilo De uma forma Diferente Num mapa diferente A gente vai reconstruir Tudo aquilo E tipo Poder reconstruir tudo aquilo Novamente Viver tudo aquilo Cara Vai ser Show Muito muito bom Até porque o canal Cresceu também Né? Os antigos aqui do canal Que acompanharam aquela série Vão Ter a nova experiência De refazer tudo aquilo Né? Os novos Terão a primeira Vez Mas poderão também Voltar naquela série Lá pra ver Né? O que que a gente Como que a gente Fazia e tudo mais Então Olha Vai ser muito bom Cara Vai ser Espetacular Nós spawnamos Onde foi? Beleza Encontrei Por aqui Olha só Galera Eu tava olhando Aqui em volta Nesse lugar E achei muito bom Olha só Nós temos Água Aqui Olha só Então Porto já tá garantido Por aqui O porto já está garantido Olha que lugar Épico Nós temos Um pouquinho De areia Nós temos Floresta Nós temos Um terreno aqui Relativamente bom Né? Dá pra gente fazer Muita coisa legal Então Eu acredito que eu vou Ficar por aqui mesmo Galera Eu vou fazer as coisas Por aqui Aqui será a nossa casa Até porque também Olha só Pensa comigo O que que a gente Precisa? Né? Opa Deixa eu pegar aquela maçã lá O que que a gente Precisa aqui? A gente precisa saber Sair, explorar Um lugar longe E voltar Pra isso A gente Como a gente não tem O mod Raze Minimap Né? Nós teremos Que Utilizar a bússola E a bússola Ela aponta Sempre Tá? Pro primeiro lugar Que você spawnou No mapa Que no caso É este aqui Onde a gente está Então A gente pode Sair e explorar Outros lugares E a bússola E levar a bússola Juntos Logicamente Que a gente sempre Voltará Aqui Entendeu? A gente sempre Voltará Pra cá E isso É muito importante Porque Se a gente for Pra outro lugar E construir A casa Outro lugar A gente não vai poder se explorar Porque tem o risco De a gente Se perder E não conseguir voltar mais Entendeu? Então a gente vai Acabar perdendo As construções Que a gente fez Então é por esse motivo Que eu vou ficar Aqui mesmo E outra cara Esse lugar Esse lugar aqui É perfeito Eu curti demais Já estou vendo aqui Consegui imaginar Várias coisas Que a gente vai estar Construindo por aqui Então eu vou ficar por aqui Uma coisa muito importante Que eu quero Pôr aqui pra vocês É que Eu vou estar Utilizando O Keep Game Game Rully Ah tá Pera aí Acho que eu tenho que abrir Aqui Abrir pra lã Acho que é aqui Vai lá Game Rully A equipe Inventory Pra gente Não perder os itens Cara Aqui ó Agora Opa Tem que pôr true Opa Aqui Tá Então a gente Pra gente não perder Nossos itens Porque na outra série Cara Eu perdi os itens Várias vezes E olha Eu quase parei De jogar Entendeu Quase parei Passei muita raiva Então eu não quero Passar aquilo de novo Até porque não tem Não faz sentido Por quê Porque primeiro Isso daqui Não é uma série De hardcore Tá Então não tem necessidade De a gente perder Todos os itens Se a gente morrer Ok E Até porque Imagina a gente enfrentar O Eder Dragon Tipo A gente ficar aqui Uns 50 episódios Até conseguir ficar Com a armadura Top A armadura Show de bola Até a gente conseguir Itens show de bola E chegar lá No Eder Dragon E morrer E deixar todos os itens lá Então isso não faz O menor sentido Cara Não faz o menor sentido Pra mim Recomendo vocês usarem Também Ok Bom Basicamente É isso aí Então galera Essa foi a primeira parte Primeiro episódio Quero muito mesmo O apoio de vocês Aqui pra essa série Certo Quero vocês todos aí Comentando Se inscrevendo Compartilhando com seus amigos Da escola Das redes sociais E também Recomendando meu canal E essa série Pra eles assistirem juntos Assim vocês Nossa Vocês vão assistir juntos Cara Vai ser épico Comentarão sobre também E também Ajudarão aqui o canal A crescer e tudo mais Melhor Ficando por aqui então Muito obrigado por assistir Espero que tenham curtido Valeu E Provavelmente amanhã Eu vou estar postando O segundo episódio Dessa série Ok Valeu Fiquem bem então Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau